O Natal se aproxima, e com ele, a época em que somos bombardeados por filmes sobre o tema. De contos envolvendo o sumiço do Papai Noel, até histórias românticas de famílias no período natalino, é impossível não se sentir envolvido com o tema durante o período de festa. Pensando nisso, eu selecionei os 11 melhores filmes de Natal, disponíveis na Netflix, para você assistir com seus amigos e familiares. Um menino chamado Natal Nicolas, em Hilalfu, é um menino que parte em uma incrível jornada, junto ao seu ratinho falante, rumo à vila dos duendes. Até lá, eles precisam encarar uma série de perigos, que vão uni-los ainda mais, além de despertar nos dois a verdadeira magia do Natal. Crônicas de Natal Em busca de flagrar o momento exato da chegada do Papai Noel, Kurt Russell, os irmãos Kate, Darby Camp e Ted Pierce, Judah Lewis, entram escondidos no trenó do bom velhinho, mas acabam danificando-o. Agora, cabe aos dois realizarem uma espécie de força-tarefa para ajudar Noel a entregar todos os presentes e salvar a noite de Natal de todas as crianças. Crônicas de Natal 2 Na continuação de Crônicas de Natal, dois anos se passaram desde que Kate, Darby Camp e Ted, Judah Lewis, salvaram Papai Noel, Kurt Russell. Agora adolescente, a jovem não aceita passar a data com sua mãe e o novo namorado, e acaba fugindo. Então, o misterioso Bel Niquel, Julian Denison, ameaça destruir o Polo Norte e acabar com o Natal, forçando os dois irmãos a embarcarem em mais uma aventura juntos do bom velhinho. Tudo bem no Natal que vem Jorge, Leandro Rassum, é um adulto que odeia o período natalino, fazendo de tudo para evitar as comemorações. Entretanto, na véspera do Natal, ele sofre um acidente, caindo do telhado de sua casa e batendo gravemente a cabeça. Quando acorda, percebe que está vivendo apenas um dia a cada ano, e justamente o dia de Natal, sem lembranças do que ocorreu antes e depois desse período. O bom velhinho voltou Depois de um tempo longe uma das outras, quatro irmãs decidem se reunir para comemorar o Natal. Entretanto, no dia do reencontro, elas são surpreendidas pelo retorno do seu pai, que as abandonou quando ainda eram pequenas. Um match surpresa Depois de muito azar no amor, uma jovem finalmente conhece aquele que pode ser o seu grande companheiro. Quando ela atravessa o país em busca do seu crush, descobre que foi enganada por outra pessoa, mas que o verdadeiro garoto mora na mesma cidade do impostor. Agora, o rapaz que a enganou decide ajudá-la, mas com uma condição, ela terá que fingir ser namorada dele durante o Natal. Uma invenção de Natal O fabricante de brinquedos Geronikus Giangli, Forrest Whitaker, e sua neta Journey, Madalyn Mills, são responsáveis por invenções fantásticas que dão origem a peças excêntricas e magníficas. Entretanto, quando a sua mais preciosa criação é roubada por seu aprendiz de confiança, a traição deixa Geronikus improdutivo e recluso, cabendo a sua neta criar uma mágica invenção para ajudar seu avô e salvar o Natal. E aí você, você é e-mail, já pensou em viver do Instagram? Sim, se você não sabia, dá pra ganhar dinheiro no Instagram. Quem não tem o sonho de viver em casa, só trabalhando com a internet e ganhar dinheiro no seu conforto? Então é isso que esse curso lhe proporciona. Claro, eu tô falando do curso de viver do Instagram. Se você ainda não conhece ele, você tá aprendendo uma grande oportunidade. Só pra te mostrar que o curso é bom mesmo, em pouco tempo, o dono dele é o Peter do iNerd. Claro, você já conheceu o Peter, ele tá em todo lugar na internet. Tudo que ele faz é um grande sucesso. O cara parece ter uma fórmula mágica na internet. Então, se você quer mesmo aprender a ganhar dinheiro com o Instagram, viver na internet no conforto da sua casa, você tem que conhecer esse curso. E viver do Instagram. Tô deixando um link aqui embaixo na descrição. Então corre lá, clica nesse link e aproveite. Aprenda a ganhar dinheiro com o Instagram do conforto da sua casa. E viva a vida que você sempre quis. O Grinch O clássico filme apresenta a história do monstro verde e rabugento Grinch, Jim Carrey, que odeia o Natal. Decidido a acabar de uma vez por todas com a festa, ele resolve invadir casas e roubar tudo que é relacionado ao período natalino. Entretanto, ele acaba conhecendo a menina Cindy Lou Roo, Taylor Monsen, que resolve ficar amiga dele e busca mudar o seu comportamento. O feitiço do Natal Abby, Cat Graham, é uma fotógrafa que busca uma carreira de sucesso. Um dia ela herda um calendário mágico que pode prever o futuro, e sua vida muda completamente, fazendo com que ela seja levada a encontrar o seu grande amor. Cartão de Natal Antes de herdar o negócio de presentes de seu pai, a ambiciosa Ellen Lanford, Elisa Taylor, precisa entregar um cartão de Natal especial para o ex-parceiro de seu pai em Snow Falls, sua cidade natal que ela nunca conheceu. Lá, uma tempestade de neve obriga Ellen a parar em uma pousada, e ela acaba encontrando um amor, e também o verdadeiro significado do Natal. Um passado de presente Na era medieval, uma feiticeira envia o cavaleiro Sarkoli, Josh Viteose, para os dias atuais, em Ohio, durante as festas de fim de ano. Lá, ele faz amizade com Broke, Vanessa Rudins, uma professora de ciências desiludida pelo amor. Ela resolve ajudá-lo a conhecer o mundo atual e descobrir como o cavaleiro pode voltar para a sua época. Entretanto, à medida que ele e Broke se aproximam, Sarkoli começa a se perguntar se realmente quer voltar à sua antiga vida. Tchau! Tchau!